O passeio pela Polônia foi maravilhoso. Jamais eu esperava que a Polônia fosse um país tão rico como o que eu encontrei aqui. A viagem para mim teve um crescimento espiritual muito, muito grande, bastante cultural e mexeu muito emocionalmente comigo, pensando no meu bisavô que saiu daqui. Foi tudo muito, muito especial na viagem. Os jantares envolvendo a cultura da Polônia, a comida que a gente jamais imaginava que era tão gostosa como foi. E também ontem na missa fiquei muito emocionada. Não sabia nada do que o padre estava falando em polonês, mas aquilo me atingiu muito o coração que as lágrimas rolaram. Lembrando dos meus antepassados, a viagem para mim foi inesquecível. Não vou guardar as fotos só na gaveta, vou lembrar muito, muito dessa viagem. Conhecer a Polônia para mim foi um sonho, a terra dos meus antepassados. De repente ter a oportunidade de conhecer a cultura, as tradições, a terra de João Paulo. E para mim foi, nossa, muito, muito, valeu muito espiritualmente. Estar nos santuários que nós estivemos, ter todo esse contato com aquela fé, com aquela energia que aconteceu. A música da Polônia, a qual eu me identifico muito com o Chopin. A culinária, os jantares, assim, que a gente teve essa oportunidade de comer e tal, de sentir os sabores diferentes. E o contato, assim, com toda a turma que participou desse momento. Então, foi muito gratificante. E espiritualmente, eu acho, assim, que foi até o mais importante. Crescer na fé, sentir toda aquela... Como é que posso dizer, gente? Sentir a emoção, a emoção, a emoção. De estar naquele santuário, naquele momento. Olha, valeu. A viagem, sim, foi maravilhosa. Foram, assim, oportunidades únicas, como nós tivemos na Santa... No santuário, não lembro o nome da Santa. Não, foi assim, indescritível todos esses momentos que a gente esteve aqui e pode compartilhar com todos que participaram da excursão. Os passeios com o Chubo e o Giovanni foi completos. Não tivemos dificuldade em nada. Nos sentimos extremamente seguras em todos os passeios. Os passeios tudo muito bem organizados, completos. A parte dos concertos, ontem, por exemplo, foi maravilhoso. Domingo, ao meio-dia, nós estávamos escutando o Chupen. A parte da organização dos jantares, a parte cultural, principalmente, que o Chubo nos explicava tudo detalhadamente, antes de chegarmos ao local, antes de chegarmos ao santuário. Então, antes da gente chegar no local que a gente ia visitar, a gente já sabia toda, toda a história do lugar. E isso eu achei importantíssimo. Porque eu nunca fiz um passeio assim, que alguém explicasse tudo o que tinha acontecido naquele local. Como o Giovanni, eles foram muito especiais e capacitados na maneira como apresentaram todos os passeios, todos os programas, os jantares excelentes. E a parte artística também, os concertos, eu amei. Foram muito bons. Mesmo havendo as mudanças, para nós foi excelente. Como eu já tive algumas viagens, até com o Gui, eu posso dizer que o Chubo foi, assim, excelente. Do nota 10, pela maneira, pela forma, por todo o contexto que ele nos mostrou e nos ensinou e nos passou os conhecimentos sobre a Polônia, sobre o João Paulo, sobre... Em todas as situações, foi excelente. Eu dou a minha nota nessa viagem, até que eu dou 10 para o Giovanni e 10 para o Chubo. Porque foi maravilhoso. Fora isso, a parte, assim, emocional, tudo que era feito para que o grupo todo se unisse, se completasse e que todos ficassem satisfeitos com o trabalho de vocês. Isso que eu achei o mais importante, tudo que vocês faziam para a turma sempre ficar coordenada e todos ficarem satisfeitos. Porque dentro de um grupo de 30 pessoas, eu acho muito, muito difícil conseguir isso. E vocês conseguiram. Então, a minha nota é nota mil, Chubo. Olha, realmente, esse fator, assim, quando você está em um grupo de tantas pessoas, é difícil, e muito difícil, de repente, agradar a todos, todos se sentirem bem, gostarem da programação. E eu acredito que aqui, pelo que a gente conversou com todos, todos gostaram e acharam ótimos toda a programação. E em todos os momentos que a gente compartilhou junto, foram, assim, momentos de emoção, de alegria, de brincadeira, excelentes. E aí, pessoal, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri